Música Bom dia, bom dia canal da Kikinha Arteira, tudo bem com vocês? A paz de Jesus e o amor de Maria a cada um de vocês. Hoje eu trouxe a receitinha de um desenformante muito legal que só usa dois ingredientes e ele é maravilhoso para desenformar bolos, massas, assados, tortas o que você quiser, até pães que você levar ao forno ele é ótimo para desenformar não deixa grudar de forma alguma na forma e ele é super prático, tá gente? Ele dura até um mês na geladeira em pote de vidro bem fechadinho depois disso aí não tem mais como conservar, ok? Então já vai deixando seu like, vai curtindo e compartilhando seu vídeo preferido aí nas suas redes sociais para ajudar a gente. E depois deixa aqui nos comentários o que você achou desse desenformante, tá bom? Beijoquinha no coração de vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bom meus amores, para a gente começar a fazer nosso desenformante nós vamos precisar de apenas dois ingredientes que toda dona de casa tem aí na sua casa vamos precisar de uma colher de margarina e duas colheres de óleo essa quantidade é para você que faz bolo de vez em quando, tá? para você que é boleira, eu vou deixar a quantidade correta para uma quantidade maior aqui na descrição do vídeo você pode fazer uma quantidade maior e deixar guardadinho em pote bem fechado na geladeira por até 10 dias, tá? Então nós vamos colocar aqui, ó a colher de margarina para duas de óleo agora nós vamos misturar até ficar um creminho homogêneo se você for fazer uma quantidade maior você pode bater no liquidificador, tá bom? para facilitar então vamos lá então misturar tudo depois que você perceber que a mistura está bem lisinha é o ponto, tá? e você pode também colocar em formas para assar pães, salgados e bolos, tá bom? então agora eu vou passar na forma para você ver como é que faz é o ponto, tá bom? e aí é o ponto, tá bom? é o ponto, tá bom? é o ponto, tá bom? e aí é o ponto, tá bom? é o ponto, tá bom? é a o ponto, tá bom? é o ponto, tá bom? Obrigado.